As autoridades de saúde aqui de Mato Grosso do Sul emitiram um alerta a respeito da circulação de variantes vindas da Índia em países vizinhos aqui ao nosso estado. O que a pandemia do novo coronavírus lá na Índia tem a ver com o nosso cuidado por aqui? Muita coisa! Esse é o alerta feito pela secretária adjunta de saúde Cristine Maimone, que alertou sobre os perigos das novas variantes vindas da Ásia. Nós sabemos que já há variantes aqui ao redor do nosso estado, para Argentina e Paraguai. Elas estão com novas variantes, novas variantes que vieram da Índia. A mutação do coronavírus, que surgiu na Índia depois do país asiático sofrer o maior colapso sanitário em toda a pandemia, já foi verificada em países próximos a Mato Grosso do Sul. Argentina e Paraguai já registram casos com essa cepa. Para piorar, o colapso de saúde vivido pelo país vizinho, Paraguai, ainda não foi superado. A superlotação do sistema de saúde e problemas no controle da doença podem refletir aqui no nosso estado, já que é o país que tem a maior extensão fronteiriça com o território sul-matogrossense. Os voos que passaram da Índia já não estão mais podendo vir para o Brasil. O Brasil fechou as suas fronteiras e isso é uma medida de segurança importante para nós, porque nós temos uma variante nova na Índia. Então é importante dizer o que eu posso fazer agora. Eu posso me proteger e se chegou o meu momento, eu posso me vacinar. Sabemos também do Paraguai. Paraguai está com uma superlotação no sistema de saúde e também com problemas na mitigação da doença. Então nós temos que permanecer o máximo que pudermos em momento de defesa, de proteção de nós e daqueles que amamos. Existem somente duas formas de controlar a doença, a autoproteção com o uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento físico e também a vacina. O uso da máscara, limpeza das mãos, álcool em gel e evitar exposição ao risco.